Oi pessoal, bem-vindo a mais um programa Dica do Gianni. Hoje vou explicar fazer uma marinada de um jeito diferente. Normalmente você pega aquela cumbuca, bota as carnes, começa a botar um pouco de tempero, azeite, vinagre, etc e tal, mas aquilo não funciona perfeitamente. Vou te ensinar uma maneira diferente de como marinar uma carne. Você pega um saquinho plástico que tem aquele fecho, aí você coloca a carne e depois você começa a botar os temperos. Bota azeite, bota um pouco de vinagre balsâmico, claro, sal, pimenta do reino, uns temperinhos, né? Um alecrim, umas folhas de louro, pega um alho, dá uma esmagada, coloca dentro, coloca também limão, depois você fecha. Aí depois você pode massajar à vontade, porque tem mais superfície de contato e o tempero se entranha melhor e a carne fica com gosto de maneira mais rápida. Se quiser, deixa na geladeira um tempo até ficar bem temperadinho. Se inscreva no canal Espoledo, você pode acompanhar mais dicas. Muito obrigado e até breve!